A gente trouxe três humoristas aqui, como é trabalhar, por exemplo, num A Culpa é do Cabral? É ótimo, é uma farra, né? É a festa da fumaça. Festa da nuvem. Uma névoa. Uma névoa, tá? É a máquina de fumaça, né? É muito louco, assim, é muito louco. Porque quando a Fernanda me chamou, eu falei, meu, como é que eu vou escrever pra um... Tiago Ventura, né? Quando chegam os textos, porque a gente dá os temas, eles escrevem os textos, a gente complementa, a gente bate, é tudo muito a mil mãos. Quando chegou o primeiro texto, era uma coisa assim, eram duas linhas, e era assim, aí caiu de bicicleta, bateu a cabeça e tudo cagado. E eu com medo de escrever pra eles, aí eu pensei assim, esses meninos devem saber o que eles estão fazendo, porque assim, esse texto não diz nada, sabe? Era muito foda-se. Porque eles chegam lá e fazem o que eles não sabem fazer há muito tempo. Então é muito legal você ver essa construção. E porque tem coisa que é na hora também. É, na hora, super, super. Não tem como escrever. Nossa, super. Não tem como escrever. E assim, coisa que na hora eles batem o texto, antes de entrar, eles não, assim, vai ficar melhor. Tal coisa vai ficar melhor, ou surgiu uma coisa nova, uma... É isso, sabe? Eles já têm muita prática. Então, cara, é muito aprendizado e assim, é muito divertido. E os meninos me recebem muito bem, sabe? Porque isso era o meu maior medo, assim, sabe? Tem mulher que tá começando ainda, que nem... Tipo, quem é essa menina que tá escrevendo aqui pra gente, sabe? A gente fala, não, essa aqui não vai entrar e tal. Desde o começo eu fui muito bem recebida, sabe? E agora, o legal é essa última temporada, que eu fui repórter da parte digital. Eu vi. Que eles tinham essa função do digital, né? Que era fazer tag, fazer coisas com os convidados. E muitas vezes não tinha tempo. É muita demanda. E já faz muito tempo que eles fazem isso. E eu sempre, né? Agora, diferente do Jornal do Meme, que eu queria participar, eu falei... Cara, eu quero fazer e tal, porque eu amo fazer de repórter, né? Eu já fiz muita coisa como... Trabalho como repórter. É o que eu mais gosto de fazer. A gente quer saber disso também. Não, eu vou contar as pérolas. E aí, entrei na culpa do Cabral pra fazer os bastidores. E eu fiz uma caralhada de vídeo. Foi muito legal. Gente, foi muito legal. Isso aí, vídeos do tipo... Eu, Murilo Couto e Casa Grande jogando stop de futebol. Tipo, aleatório. Jogando stop com você. Que que é isso? Que que é isso, meu? Quanto é 10 mais 10 mais 5 mais 5? Então. 135. Viu? 1.200, que foi o que eu ganhei. Desculpa. Tá, mas daí você colocava o que nesse jogo de stop? Era sobre futebol. Era sobre futebol. Você manja de futebol? O quê? Sou boleira. Artilheira, art show. Time com um F? Fortaleza. Boa. Olha. Time com W? Wesley. Isso contava? Sim, porque aí você tinha uma justificativa. Nada foi inventado. Tudo tinha justificativa. Então foi esse tipo de vídeo. Gravei com o Defante. Então foram vídeos maravilhosos pra minha carreira. E que os meninos acolheram muito bem também. Nossa, você e o Defante junto deve ser. Cara, foi um caos. A gente cozinhou um bolo. A gente fez um bolo de caneta com mãos de manequim. Por quê? Tá bem alta. Eu acho que é sucesso. Cara. Como assim com mãos de manequim? Entrava a sua mão? Não, a gente tinha que segurar na blusa, assim, com a mão. Te esgrila, velho. E pegar, assim, o caneca. Foi maravilhoso. Tá no YouTube. É maravilhoso esse vídeo, juro. Eu tenho muito orgulho desse vídeo. Enfim, então essa liberdade criativa que a Comédia Central me deu. E aí eu fiz essa cobertura do Cabral. Foi muito legal. E os meninos me receberam muito bem, assim. Muito queridos, sabe? Rafa, sempre quando me vê, fala. Então eu me senti... Rafa, você tá nos devendo uma visita. Aí. Tá devendo. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Eu falo isso do meio da comédia porque eu também tive essa sorte. E eu imagino que não seja sorte. Eu acho que é um padrão. Sempre foi Deus. E raramente é o contrário. Sempre foi Deus. Raramente é o contrário. Eu não quero minimizar situações que acontecem. Porque a gente sabe que acontecem. Nem todo lugar é tão salubre, né? Mas eu não gosto de considerar uma sorte. Porque eu ouço muito relatos de meninas que foram muito bem recebidas. Então não é que foi comigo. E olha como a Cris deu sorte. Será que foi com a Raquel? Nossa, como a Raquel deu sorte. Sim. O meio da comédia, de maneira geral, recebe muito bem as pessoas. E a gente fala assim que a comédia é um espaço muito democrático. Porque se a pessoa for engraçada, meio que não importa. A cara que ela tem, o que ela é, o que ela acredita, o que ela faz. Se ela é engraçada, o palco é muito honesto.